Bem malta do aço, vamos dar início a mais uma série de vídeos em track day, vocês já sabem sempre que eu vou a track day, depois lanço 3 a 4 vídeos com malta que anda, ou nunca andei lá sozinho desde que faço assim vídeos, levo sempre para alguém, mas vou sempre deixando vídeos das várias voltas que dou e das várias sessões que fiz, esta vai ser exceção, este é o início do primeiro vídeo, mas vai haver mais. Eu estou a ir agora ao Estoril, track day, azar dos azares e em bom português merda das merdas, agora que eu tenho 4 slicks, semi slicks, os Toyo R88R, que vou pronto para dar umas curvas a mais, está a chover, meu amigo Adriano ligou-me e disse meu, ainda não parou de chover, e eu olha, carreguei para cá os meus pneus, umas jantes e os pneus de origem, normais, de rua, 125, 45, 15, para se tiver mesmo a escacar pedra, eu acho que estes pneus Toyo R88R ainda vai ser pior, mas pronto, de qualquer maneira, vou agora, é bastante cedo ainda, vou fazer o primeiro briefing, eu normalmente faço o briefing o dia antes, desta vez, não tive tempo, não tive tempo, vou fazer agora o primeiro da manhã, fiquem por aí, lembrando, os briefing nunca são demais, é sempre bom relembrar as regras, fiquem por aí, que, já sabem, vai haver muito gás, e até o capo morrer, ele leva a brita, gás, olha só, agora faz a natação com o Forturão, peço uma G3, vai volta, vamos lá. Pai, Tim, olha só, já, ou, quem está aí, eu отendo, para ver se o caro pãe oônimo, ou não. Perfeito. Depois de tudo o Geucho, há muita gente que jim me ama a quantity, desde o Geucho R88R, o Geucho R88R tem muito tempo que, às vezes, você está no campo de Cristo, Se ele não estiver lá, não consigo pagar a sessão o que vai demorar a crescer. Não quito mais. Com este tempo. Bem, vamos lá dar uma voltinha, só experimentar os slicks à chuva. Arranjei aqui um subscritor. Já não me avisando, aqui não? Já, já. Em que carro? Melhor que este não. Estava a te pinhar. Ah, bem, então digas isso para as câmaras, pá. Não digas isso para as câmaras. Melhores, piores. A malta quer a divertir-se aqui dentro. É isso mesmo. Porque é mesmo de cimentar estes bens a seco. Para o feedback da malta. São muito bons. Uma bela molhada aqui agora. Uma bela molhada aqui de carro agora. O M4 à mistura, com os fraquinhos. É. Um... 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 O corretor, sacando logo. Mas eu consigo andar com um ritmo mais alto que eles. Estás a andar com o teu ritmo. Mesmo a chuva. Mesmo a chuva estás a andar bem. Há sempre esta malta. O mestre tem que dar cuidado, mas dá para estar um pouco mais rápido. E aí. Posso ir? Pode, pode, vai mesmo. A gente vai passejar o M4 também. Não está a andar. Uno a brincar, a brincar, olha que coisa a passar. Ah, uno, esquece. Os uns aqui são uns alixados, meu. São os reis aqui da pista. São os reis, meu. Os andos são lixadíssimos. E aí. 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 Está em vermelho o gajo tem que respeitar. Está em vermelho o gajo tem que respeitar. Estás preparado para andar no estouril à chuva, de gás? Claro. Nós estamos de marco. Hã? É de marco. Mas estes pneuzinhos de meio à chuva não atuam-se, meu. Nós estamos de marco. Hã? Nós estamos de marco. Hã? 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 Émail, a chuva vem... É, afluindo. Embo à chuva, a fulunda. Estás a estar com um gás do gás ou não estás, carajo? Na verdade. Boa! Não aguenta quebrão, vamos embora, não te queixo nem à chuva. Vamos embora, deixa que ser duro o cap. Já fusto, já fusto, estou fustado. Parece que já foste ou não foste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já estão cá, já estão cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o carro da origem, vamos embora. Vamos lá. 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 Não sei nada, isto aqui não é isso cara, está à porta ainda Olha o Adriane, já estás fudido, Adriane! Eu também estou sem mudar o carro como só o Adriane Não sei quanto tempo falta para ação acabar, mas não acabes agora que isto está agindo Aproveitar a pista Saia da frente, por favor, por favor, sai da frente! Não escorregues, não escorregues, deixa-me ir por fora à vontade Estás a curtir? Não vai, bravo! É esse bafundo! É esse da tensão Não sei nada, cara! Não sei nada, cara! É isso aí! Bora, Adriano Vamos, 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 vamos. É só mais no português. Caralho, esta foi brutal, esta foi brutal, esta foi brutal, você põe isto para o quinto. É sempre a futebol, é sempre a escorregar. É sempre a futebol. Brutal, esta foi a minha melhor sessão no autódromo, achou ver uma galga do caralho. Viste quantas vezes é que eu corrigi o gajo do lado. Andou sempre trancado, andou sempre trancado. Esta foi brutal, esta foi brutal. Tchau!